Eu não vou desistir de você, poeta Antônio Galvão, declamação de Iriane Caterine. Eu te amo, sempre te amei e amarei até os confins do crepúsculo da eternidade, da última fagulha de luz. Nada, nem ninguém me afastará de você, doce, selvagem, meditativa, incandescente, luminosa, inflamada, indolente. Viveremos um para o outro. Somos unidos pela corrente invisível do amor. Somos parceiros da vida. Fruto de Deus. Somos alma e coração. Livro Mosaico da Vida. Fragmentos da Política e Miscelâne dos Sentimentos. Disponível para venda. Acompanhe nosso trabalho pelo canal do Youtube e Instagram, TV Poeta e Poesia. Se inscreva e deixe seu like.